Presta atenção no caso que nós estamos mostrando dessa garota de programa que foi assassinada por esse rapaz. Esse rapaz inclusive já trabalhou como cinegrafista no nosso meio, já trabalhou nos meios policiais e ele acabou confessando ter matado essa menina. Não disse as razões, pelo menos até agora. O que você acha que pode ter acontecido? Dá uma piscada por favor nas imagens do corpo da moça, moça encontrada morta, enforcada pela mangueira do chuveiro. São imagens exclusivas da Mix, lógico que nós tivemos que distorcer essas imagens por serem imagens extremamente fortes. A moça estava nua, estava sem roupa e foi encontrada no local. Eu vou mostrar daqui a pouquinho as imagens do corpo dessa moça, as nossas imagens exclusivas do local. Imagens fortes do momento em que nós registramos o primeiro lugar absoluto na audiência. Moça que foi enforcada com a mangueira do chuveiro. E nós vamos voltar agora ao local com o Luiz Eduardo, a sequência da reportagem, os detalhes desse crime que está chamando a atenção de toda a nossa região. Veja comigo a sequência em cima do fato. Solimar, o trabalho seu agora é que ele vai responder agora aqui para a viatura. Vamos ouvir aqui. Informação, Copom, o indivíduo está pela rua Tiradentes, acima da praça do museu, pela rua Tiradentes, sentido shopping. Está numa das travessas da rua Tiradentes. Alguma guarnição aí que conheceu mesmo, fazer um PTM pelo local. Positivo, Tático. Acabei de fazer um QSO, piafônico mesmo. Ele está numa das travessas aí, sentido shopping, na rua Tiradentes. O dia 9 está pelo museu. Que roupa que ele está, alguém sabe? Não sei informar, mas provavelmente sim. Provavelmente sim. O que ele passou para mim é que ele entrou em contato com o advogado e o advogado está pelo terceiro distrito. O QSO pessoal com o delegado de plantão lá. Solimar, nesse momento que você conversou aí com o autor do homicídio, foi aquele trabalho de convencimento ele a se entregar, que é o melhor para ele mesmo? Exato. Na atual circunstância, e uma vez que ele é conhecido aí da gente, não é, não trata-se de um marginal, com um ato impensado aí, vamos apurar o que aconteceu. A melhor coisa que ele faz é se entregar. Então eu estou conversando, tentando persuadi-lo para ver se ele entrega. Aí se entrega aí até no decorrer aí do caso. Você citou que se ele quisesse, você iria até ele. Por você conhecer o autor desse crime, talvez ele se entregando para você, por você ser uma pessoa de confiança dele, facilitaria as coisas? Exatamente. Preservar a integridade física dele, e ele me conhece também, se ele quiser se entregar, ele diz que vai retornar, está pensando, e se for o caso, ele vai me ligar e eu vou até o local lá e efetuar a prisão. Vamos aguardar então. Vamos aguardar. Você está acompanhando as negociações para que o Alexandre pudesse se entregar. Depois do crime, a polícia conseguiu chegar até ele e as negociações para que ele se entregasse até um policial militar conhecido dele, pelo fato dele já ter trabalhado como cinegrafista no meio policial. Então já tinha um conhecimento aí de alguns policiais e esse policial falando para ele que seria melhor ele se entregar para um policial conhecido. Você está vendo aí o momento das negociações dos policiais com esse rapaz na tentativa de que ele se entregue. E você vai ver a sequência desse caso, caso pesado de hoje, desse homicídio, dessa garota de programa que foi assassinada.